o vazamento na varanda fala pessoal beleza olha só eu tô com essa varanda aqui e gostaria de explicar para vocês porque que muitas das vezes aparece aqueles vazamento né aqueles aquelas infiltrações na parte de baixo infiltração indesejada e você não sabe o motivo porque muitas vezes seu piso tá bem rejuntado tá tudo certinho mas é infelizmente ainda aparece esses problemas né como vazamento na laje então galera olha só tem é tem alguns motivos que podem provocar isso daí e eu vou explicar algum deles tentando aqui resolver o seu problema aí tá bom olha só muitas das vezes pode ser pelo rejunte tá bom o rejunte mal feito ele pode ser causador de infiltração e mesmo que a sua laje esteja bem permeabilizada aí assim mesmo ele ainda pode causar infiltração tá bom é aí você diz ah mas tá bem permeabilizado mas é se ele não causa uma infiltração ele vai soltar teu piso com o tempo então é melhor que ter uma infiltração do que o teu piso solte porque a infiltração a gente tem como resolver tá bom então coloca um rejunte bem feito aí para que não venha ter esse problema e olha só é agora caso venha permanecer o teu essa infiltração aí esse problema você vai conferir o ralo tá bom pessoal você vai conferir o ralo se o ralo estiver bem vedadinho ou tiver algum fofo algum problema você pode remover esse aro aqui e dá uma conferida tanto em volta do aro do ralo como no pé do cano tá bom pra ver se não tem vazamento confere o cano por dentro também pra ver se não tem vazamento certo joga uma água dentro do cano e ver se vai pingar lá embaixo tá certo isso é outra possibilidade agora terceira possibilidade que pouca gente sabe é essa daqui que eu vou mostrar para vocês agora quando a gente vai fazer os rodapés que nesses aqui ó tá bom é só lembrando pessoal que eu deixei esse trabalho aqui como exemplo tá bom não é o caso dessa casa eu tô usando aqui para exemplificar e tentar achar a solução do seu problema aí quando a pessoa vai colocar o rodapé ela esquece sabe de que fazer isso aqui ó de encher essa parte aqui entre a parede e o piso olha só certo ela esquece e aí qualquer furinho que tiver no rejunte aqui essa água vai começar a infiltrar aqui para dentro e vai causar um dano um dano terrível e fica muito difícil de identificar esse problema aqui então o que que vai fazer colocou o piso coloca bastante argamassa mesmo aqui ó bastante argamassa bonitinho antes de colocar o rodapé só depois deixa eu limpar aqui só depois você vem com o rodapé pessoal e coloca tá bom não esqueça de deixar um espaço entre o piso e o rodapé um espacinho assim ó de dois milímetros para que esteja colocando o rodapé aqui dentro rodapé não melhor para que esteja colocando o rejunte um rejunte bem bacana aqui dentro para justamente auxiliar na solução desse problema tá certo só não se esqueçam pessoal que esse tipo de laje que fica exposta ao sol e a chuva é muito importante que você faça uma impermeabilização nela antes de colocar o teu piso tá bom e também não esqueça de contratar um profissional de qualidade para que tenha um trabalho também de qualidade aí tá certo então até o próximo vídeo se Deus quiser valeu